Vila minha dolorosa, em ti você se viu Os soldados conduziam o meu Jesus Mas o povo se gritava para ver aquele que levava Com seu corpo já marcado e se encarava sem parar A coroa de Espíritos viu então E ouvia a cada passo escravos a ferir o coração Pela minha dolorosa, a sofrer perdida eu dou Com a ovelha veio Cristo Rei e Senhor Mas o amor Jesus mostrou, morreu ali por ti Pela minha dolorosa, ao calvário seguindo-me Com seu corpo já ferido e marcado pelo amor A coroa de Espíritos viu então Mas ouvia a cada passo escravos a ferir o coração Pela minha dolorosa, a sofrer perdida eu dou Com a ovelha veio Cristo Rei e Senhor Mas o amor Jesus mostrou, morreu ali por ti Pela minha dolorosa, ao calvário seguindo-me Pela minha dolorosa, ao calvário seguindo-me Pela minha dolorosa, ao calvário seguindo-me Com a ovelha veio Cristo Rei e Senhor Pela minha dolorosa, a sofrer perdida eu dou Por ti, por mim Pela vida dolorosa Alto ao maio Segue em fim